Você é um lixo, 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 você e sua tropa, se diga, não é um lixo. É o Revo, muda, muda safada, encosta no morro, encontrou a tropa dos moleque com a sombra que xira a trafica, que mata a polícia e também que faz tafate de tramões. Sabe o que o band aqui é pesado, a tropa tá em peso e não tem sete telas, tropa da turquia, só moleque cria, não tem playboy que quem paga de favela. Vocês tão ligado, vai sair furado, seus tramontinas, seus seus filhos. Oi, gata. Amiga, tá onde? Eu tô em sua loja de roupa, por quê? Você vai vir pra cá, pra o baile da Suécia? Eu vou, vou só trocar de roupa. Você tá com quem? Tô com o Rian, o Fred e o Revo. Eu vou aí, daqui a pouco, um beijinho, foi triste. Você tá armada? Tô não. Não. Não pode vir armada. Não. Não. Não, tá o baile da Suécia. Não, tá o baile da Suécia. Que bom? A gente não pode vir. Vai, já que tacou. Saudade. Bezão, vai lá. Amor, vamos tomar uma roupinha com um deno. Amor? Amor. bora agora escolhe vamos lá pra minha dote de moto vai sair daqui só amanhã aqui ó thank you every boniton rodou de médico moça quer ir sem camisa eu vou assim? o que que você acha? pode ser sabe como é que eu to? não ai é foda vê como ele nem liga pra sua opinião ele só concorda ai ó ele não ouvi nem o que tu fala eu to com sana eu também to que que foi? que que foi? que 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 foi? matei dois ainda da safe matei um a minha e não faz nada ai não da pra ir com esse quarto ta vendo que você tava ai mano da oculi preta a chave aquele que é camuflado é a chave da pequena acabou de passar mano esse aqui não é esse esse parecendo vendedor de gás mano carai que vendedor de gás que usa essa roupa aqui parça do joker não é a minha cara parecendo não? blusinho de vendedor de gás a minha vocês vão com a mochila ou sem mochila? e a questão? e a questão? ai vou com não é mentira você que tava vendo a boca não sei olha tá sentando bem deixa eu botar a block quero ir bonetão mas não tem uma roupa pra mim urbano e tal mãe você tem calça 26 não né? 26 qual que é? a calça 26 a jeans que to usando tem não não você não tem essa calça? não eu não tenho essa calça que você usa mas você tá usando a minha cara mas você tem pode ser assim mas aqui é uma coisa é assim mas eu não tenho que comer sem eu não tenho essa opção não tenho deixa eu ver essa aqui é sei não não vamos lá ó deixa eu ver quem tá quer ver se eu não tinha mais argona deixa eu ver quem tá e aí olha essa roupa que filha e aí olha essa roupa que filha tó de louco olha Nossa, vai com essa mão rasgada aí, Luca? Tem mão rasgada, doida. Coloca a mão pra cima. Olha a roupa como tá. Meu Deus, calma. Boa, te salvei. Obrigado. Nice. Olha a picadinha do Fred. Olha como ele vai. Nossa, eu criei mais ato, mas não deixaram. Param pra trocar. Deixa eu botar o boné também. Calma aí, vou botar o boné. Não tem como ficar mais. Você fode a minha com esses olhos bem redalados. Qual foi que tá no olho? Caralho, coloca o nosso... Nossa, coloca o chinelo, Ana. Ficou picadinha de olhos. Qual que é o seu boné? É o preto? É o da Didas. Bota aí, Ana. Vê se é esse aí. Deixa eu ver. Não sei. Pode ser esse. Tanto faz. Foram preto. Não, mas qual que é o seu? Não, tá Dias, mano. Esse aí, esse aí. É. Tá, qual que é o seu chinelo? Vê, chinelo. Não, mas é 16, eu acho. É diferente, é diferente. O meu é o 5, mano. É esse? Não. É esse aí, eu não sei se... Ah, sei lá, o meu é melhor, não. O meu é branco embaixo. Tá com saudade. Essa, né? Não. Não é. Coloca um todo preto, qual que é o primeiro lá? Qual, esse? Não, esse aí. Pode não ser esse aí, pegou o meu. Meu Deus, olha o drip. Olha aqui, picadinha de vilões. Só esse cabelo seu que tá meio zap. Caralho, Fred, tu tá na picadilha, Cosmo. Picadilha, tu queria. Eu queria mais a piada, mas como? Duas aralhas. Ah, mas acho que mais que você não consegue não, mano. Você não chega. Dá. Dá pela salva. Dá. Tá na sua sequência. Tá, ainda não. Tá dando pra trocar? Ainda? Mas acho que ele vai entregar. Quando chegar lá, você vai vir o traje. Onde que é o bagulinho? Fazer o bagulinho. É só esse, olha no observatório. Ali não é o observatório, mano. Observatório aqui na direita. O que que tem? Ah, lá não é o observatório. Uai, eles botaram perto do observatório. Não, o observatório que eu sei é aqui na direita, mano. Aí não tem aquele fogo. Sim, você... A gente acha, mas não é. Certo, não é. Aquilo ali é um teatro, mano. É, eu tenho um observatório chamado Galileu e o observatório. Tá errado. Não. Eu sei que tá errado. É. Não é porque eu não me dá a salva de observatório que é o observatório, entendeu? Não tá. É que não pode ter que chato, entendeu? Tem a corte, mas tem que tocar mais aí com o toque ficar mais bonitinho. Como é que tem que tocar mais aí com o toque? Eu fui Nossa, tá muito pesado Deixa pra lá Nem queria como revoar Nossa, rapaziada Pouco pesado, viu, mãe? A gente nem chegou, né, não pode ver Olha ali Ai, que obter a história, irmão Tá vendo? Esse aí, obter a história Nossa, mano Tem que deixar o carro aqui, eu acho Sério? Não, nem sério É uma falta A gente cabe um, cabe dois O que é isso? Qual foi esse? Ixi, tá levando pra o dedo Caldri, caldri, caldri Meu Deus Olha a Pikaidowski Meu Deus, eu tô indo muito Meu Deus Você quer ficar aqui, né, mano? Tu deseja ficar aqui? Vamos enfrentar isso Acho que tinha que revistar ali atrás, irmão Você tá dando errado Cara, o que você tá fazendo? Eu tô indo Hã? Nossa, cara, nem percebeu Caralho, não dá pra entender Tá dormado aqui Nossa, cara, ali que tá na contenção Caralho, tá cuidando bem do amor Nossa A contenção tá boa, coisa Caralho, a contenção ele tá top, viu? Olha, essa contenção ele tá foda Coisa boa, essa contenção dele, viu? Opa, tem certeza que tem a ideia de umas 20 pessoas, Marga Espera o... o Fred, mano Olha como ele vem Amor, eu não tô no sapato, eu dou um sapato por você Isso aí, Uber Me deixa na festa Segue, hein, tá? Onde é que é essa bomba? Isso aí não é Você, irmão Traz de novo O que é que é isso que tá dando alguma coisa? Tô, o Fred cantando Não, mas... Ai, Deus, tá Eu não sei se eu não é alguma coisa boa Eu... Então não Ai, tô perdida Boa que eu já conheço a favela todo dia Pra quando vier, hein, vai dia Esse cara vai matar nós, tio Ai Pra cá É, fica ali Porra, se ele voltou no lugar móis O legal é que pegar e invadir que matar todo mundo não é difícil não, hein Ai, eu tô perdida, mano Sim, é lá pra trás Você tá vindo pra cá Pra fazer a volta lá pra trás Mas tinha como subir ali, né? Nossa E esses tiros aí, mano Eu sou como o da igreja Tenho medo, tenho medo, tio Será que ele matou todo mundo e ainda está aí morrendo? Não sei Você tá armado, né, Rian? Não, não quero Ué, mas onde que é essa bomba, meu Deus do céu? Ah, eu já sei onde é que é Tem uns leve splashes back daqui A gente tá indo embora, João Tá mesmo? Acho que não Tô vendo que eu vou roubar essa guerra já já A festa acabou, Rai Onde é que é a festa? Valeu, mano Tamo junto, Paulo Onde é que é a festa? Onde é que é a festa? Aí, eu desci o pessoal e vou voltar pra quadra Tá sura, chefe Quer revoar, parça Ó a pedreira correndo ali, ó Eu veio de cá Mano, que favela do inferno Tá de louco, mano Ah, acho que é pra trás Não, não é reta, não é reta Volta, volta, volta Aí, direita A festa tá entrando Aí, direita Aí, mano Que isso, caralho Não pega não Criança, criança, criança Vai tomar no teu cu, filho da puta Cadê os erros? Tome aqui, pai Tome aqui Tome aqui Tome aqui Tome aqui Toma no teu cu Calma aí, pai Tome aqui Peraí Tira a pauta aí Se eu tiro a pauta aí Pô, bota a moral aí Amiga, céu Só tô maluco, rapaz O que que tá andando aqui, amiga? Fazer a música certa? Quem amou? A galera tá em criança Já foi O que tá acontecendo? O jamanho já foi? Quem foi? Quem foi? Sei lá, deram isso Não, foi pra cima Foi pra cima Pra parar Bruninho do monstro Tá aparecendo alcatel Tá, bom dia Bom dia Eu vou subir de novo Vamos querer, hein? Vamos querer Amiga Que bom pra tá falando aqui Cadê tu, Téo? Vamos ver a música certinha Tá Também mais bonita assim Hum, tá Hum, ainda Ainda Vamos ver o salpê Vai mais pra lá Pra mim bater de novo, tá? E os caras da coisa É tu aqui da flow É tu aqui da flow Não, não Foi o da flow Foi o outro, velho Nem sei quem foi, velho Eu fui, ó Vai achar essa bomba Eu também Gostou Que isso? Tá me dando uma gás aqui Aham, tá bom Colocou no meu bolso Bruninho Mas já não é muito bem-vindo aqui Bruninho, tá de ar Nossa, pede em mim não, hein, sué Que isso, amor? Na batida da dança Ué, eu tô aqui, dois anos Uxi Não ainda Cola aí, pô Tá com o cara de jeito Parecendo isso com um gado aí Você também tá Outro Eu tô É É Vê isso, melhorou Vê isso, melhorou Sim Já fala pra não passar Pé de mim Melhorou? Melhorou 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 Mexa só que eu deixo Não só que eu deixo Ou sem tatuagem, mano Pra mim Não tô Eu tenho zone Também ele deve dar duas, mas dá brincalha, né? Cara, é doido, mano, esse bote. Cara, é maluco, você é doido. Passa teu pix aí pra mim te mandar moeda aí. Dá o daflon lá, quem quer aqui? É não, é não, quem é esse doido aí do chapéu aí. Quero bater ele, cara, todo. Quem é tu aí do chapéu? Se piangar, sai no meu pix lá. Passa teu pix aí, menino. Passa teu pix aí, menino. Passa isso, passa isso, passa isso. Se você soltar sempre o daflon, daflon solta uma bomba aqui, velho. Cadê, cadê o daflon? 58, 22 é mesmo, é mesmo? 58, 22. E aí, Bruni, vem cá. Não, 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 não. Quem é esse cara aí que fala, mas é de vocês? Esse ali é colega meu, meu pix é 57,94. Não, 58, o pix dele aí. Mandei, mandei. Caralho, só força. Tamo junto, menino. Visão, visão, rapaziada. Visão, tá agitando aí? Vê se sai minha cara de joelhinho, irmão. Pra mim não tá não, irmão. Vê se eu tô aí, 2F, vê se eu tô aí. Mano, pra mim você tá com a cara de mal só tá sem tatuagem, mano. E aí, Bruni? Pra mim ele tá com tatuagem, mas tá com a cara de joelho. É, é foda, mano. Acho que é muita gente, né? Mano, não vai mulher não, velho. Obrigado. Vai nem adiantar, né? Vai não. Vai não. Qual que é essa, mano? Visões milinguidas, tem água aí? Tem não, é isso milinguida. Tem uma coca só, mano. Eu já tô com sede aqui, tá ligado? Vamo lá, meu irmão. Vamo lá, rapaz. Vamo ver se alguém tem aqui. Cês tem água aí? Cês tem água aí? Cês tem água aí? Eu tenho. Quem precisa? Quem precisa, mano? Eu, eu, eu aqui. Pega aqui. O grandinho delas. Pega esse tiro. Vai rindo bagulho não, hein? Pera, mano. Watch the pole, abre a boca, rapaz. Foi eu? A Petrícia tá escutando, né? É, ele tá fora. Eu não tô vendo nem a Petrícia, mano. Amiga, deixa eu te falar. Cadê o Rebada? Ele foi esquecer. Ela tá falando pra quem a Petrícia? A Cunha? Tá chapada. Qual era que ela tá falando? Você não tá me ouvindo, não? Não? Não tô vendo nem. Eu tô te ouvindo. Ah, é como é que ele não tá me ouvindo, não? Ah, não. Tu viu, Marcos? Cadê? Não? Ah, tô vendo agora, peraí. Aí, Pedro, aí, Pedro. Só um pescolato nele lá, no meio, lá. Tá somando? Só um pescolato nele, ó. Vai lá, vai lá, só. Rapidinho. Amor. Deixa ele, deixa ele. Vala aí, vila, vila. Toma. Cadê o Pedro? Eu não tô vendo o Pedro. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui, ó. Sai daqui, ô. Deu uma arma só, tá vendo? Alguém carrega o Pedro aí pra eu ver? Ele tá aqui na direita, ó. Carregou ele. Ah, qual cara? Vai o cara pra mim. Esses milhaguinhos aqui, pai. Vai. Olha, o cara bagunçando aí, o Dasué. O cara bagunçando aí, ó. Vai, mas foi o Pedro que bateu nele primeiro, cara. O Pedro que bateu nele, cara. O Pedro que bateu nele, não. O Pedro que bateu nele, não. Olha, o Edgar, pra não tirar as crianças, mãe. A criança vai bater no moleque também, né. Pequenininha aí, ó. Com um cabelo branco, aí, ó. A mãe dele bagunçando aí. Vai ficar apegada. Não, 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 não. Vai, mano. 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 Tá bagunçando ali, aquela galera ali da esquerda ali, tá bagunçando ali, ó. Aquela menina ruiva ali e os amigos dela ali tá bagunçando. Batendo em nós aí... E da sué, e da sué. Que é esse bagunça aqui, nossa? Tá nada. É eu? Eu tô com... Ó bolsa, tá saindo, mano. Eu? Não, esse do cara aqui. Hein, os meninos? Olha que caralho! Ih, que caralho! Ai, é foda! Ah, tá querendo, tá querendo virar! Que sacanagem, tá que sacanagem, virar história! É... Ah, qual coisa, meu? Vamos querer, né? Vamos querer, né? Água e comida, mano. Ixi, ferrou, então. Foda-flum. Tem duas, toma uma. Foi pra tu aí? Pra onde eu? Não sei, eu vou me tocar. Ô, ô, 2R! Vem, vem! Vem, vem! Vem aqui, vem aqui! Vem aqui, vem aqui! Eu não, mano, vou ralar dois cabelos! Tem, pega aqui, pega aqui! Vem aqui! Vou enxergar um sué que desceu e me entrou! Me dá uma pra mim e uma pra mim aqui! Pela menina! Olha, olha! Tô chegando várias coisas, eu não vou me dar! Cadê? Cló, pega ele aqui! Dá pra me enxergar ele aqui! Dá pra me enxergar ele! Você vai dar pra ele? Passe aí, passe aí! Passe aí! Sai! Deixa eu passar pra ele aqui! Passe aí! Passe aí! Passe aí! Passe aí! Ele saiu! Ele foi pra direita ali, mano! Só que passamos ali! Passe aí! Vai rolar, hein! Cadê a Itália? Vai rolar, hein! Vai rolar, hein! Pô! Tem muito ali, viu! Vai dar voz! Vai rolar, hein, irmão! Vai rolar! Vai rolar também! Vai rolar! Vai rolar, mano! É o quê? Peraí! 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 Qual que é das ideias que aconteceu? Coisa! Porraí! Peraí! Coisas! Peraí! Peraí! Tem nada pra fazer. Tem nada pra fazer não. Tem nada pra fazer não. Tem nada pra fazer não. Seríssimo. Os caras falaram que vão agrupar em vocês aí. Os caras estão em 20 anos. Vai com mim. Nossa. Tá não? Vai com vocês aí. Só aí da sua. Ae pai. Vai ficar pegado pra quem? Toma. Não tá zoando não pai. Eita porra. Agora viu o Pedro. Cadê a Itália gente? Tô aqui. Eu acho que é ela. Ela é sua frente. Na minha frente? Eu não tô nem ouvindo ela. Aqui pô. Dá pra ver pelo Odô. Tô avisando lá. Ah não caralho. Peguei a pessoa rápida. Eu não tô vendo a Itália. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Não tô nada. E aí paizão. Quer ouvir nossa conversa? Tu mano? E qual foi? A gente tá começando aqui no bagulho? A gente tá começando aqui no bagulho porra. A gente tá começando aqui porra. Ixi DR logo cedo ali. Com essa roupa do Maiade. Não é que nós não pô. Tinha não tá brigando. É da trave ali ó. Tropa do Simba. Tropa do Simba. A tropa do Simba ali querendo arrumar com a outra. Combinando roupa e tudo. Hoje tem. Hoje tem. Como é que é? Eu quero tomar minha senha. Eita porra. Eita porra. É a tropa do Simba. Hoje vai tocar o Dark aqui do meu lado ó. Que isso. Combinando roupa e tudo. Sim. É um leão. Não foi mal, Dona. Ele tá zoado. Tá ligado? Ah, não tá falando meu palmozinho. Foi mal, desculpa aí, não! Vai, não tá? Não, tá tranquila. É legal, né? Ai... Pode, pode. Pode ter os ateídeos. Espera ai... È trofadu com a Mufaz. Qual a última, com o Belão? O que que é Mufaz? É um leão, é? É um leão. É um leão, tá ligado? Timão fumando ele Cadê a coral? Foi embora? Deve ter ido, mano Foi mesmo Ela tá conseguindo andar não? Não Mas ela tá aqui pra mim Tá aqui, atrás daqui Tô aqui Ah, escondidinho Escondidinho Tá ele aqui, pô Escondidinho Poxa Quem amessa ele? A menina é? Ah Não vai falar Não vai falar Não sabe ele que a gente é discípulo de amassar criança Ah, não é Aí, Mufasa, estou empurrado de tudo Pode ser mais Ai, Mufasa Ei, Mufasa Vou chamar uma música pra vocês, hein Eu lembro, Mufasa Tão combinando a estratégia ali pra pegar nós no final do baile lá, Emelio, ó lá O que é ele? O que é ele? Vocês estão arrumados? Qualquer coisa não é só de DL Fog de DL? E o que? Ficou puto, ficou puto Eu tô de E3 aqui Tá mesmo? Tá mesmo? Cadê? Tá, tá, tá Tá, tá, tá Se eu tivesse, eu ia ter dado mais uma dona que é cara da pedreira Bota um dos seus, mentira Vai, Fá, Fá Fá, Fá Fá, Fá Nossa, acho que essa música é da B.O. É essa música não tá B.O. não? Vamos descobrir hoje Meu Deus Aí, Fá, Fá Vem cá Amor a Fá Amiga, você cai e levanta Cai e levanta Cadê o... Cadê o... Trevis tá puto, Trevis tá puto aqui, ó Trevis tá bom Ô, esse mano aqui tá sarrando eu aqui, mano Arreda aí, pô Ih, arreda aí, pô Delícia Aí, mano Esse povo tá fazendo mais que a Alcatéia Poxa, cadê o Predo? Lá na direita com a criança lá Oi, caralho Caralho, caralho Olha lá Tá parecendo o meu sobrinho Oxi, que parece Oxi Eu tô aqui, tudo Eu vou mandar pra ele Vamos, amor Eu perito, eu perito, eu perito Eu perito, eu perito Meu Deus Oxi Nossa Solta aqui, criança cocuda Oxi Que bagulho aí Vai, Pedro Vai, Pedro Vai, Pedro Vai, Pedro Vai, Pedro Nossa Meu Deus, Pedro Tá fazendo pro filho do Smoke, vai Qual foi? Qual foi, criança? Tá fazendo pro filho do Smoke, amor Vai, Pedro Ele tá fazendo pro filho do Smoke Só do cacete Ele tá querendo mais, ele tá procurando Vai, ó Que houve que fazer Vai, ó Que houve que ele Está comendo ele Vai quebrar não Ele não vai encostar em você não Deixa ele quebrar o, deixa o Pedro quebrar ele, pô É, tá fazendo Torcendo Deixa o Pedro quebrar ele Deixa o Pedro quebrai Deixa o Pedro quebrar ele Vai, 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 arrebenta ele, arrebenta ele, arrebenta ele. Vai, vai, arrebenta ele, 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 arrebenta ele Essa confusão aí é bagunça, viu, Pedro? Acabou com a linha da criança. Vai, Pedrinho, rebocando, Pedrinho. Vai, Pedro. Como foi de Pedro? Para de bater aí. Qual foi? Vai, Pedro. Esse cara relaxa o bagulho, fica pegado, tá correto. Três moradores, né? Ainda bem que o Pedro tá se comportando. Iiii, Pedrinho. Eita, Pedro. Ei, Carioca, você tá no meio. Para, entendeu? Passa, 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 passa. Passa agora. Passa agora. Passa agora. Passa agora. Passa agora. É cachorro, né? O Dindo tá cuidando dele, Carioca. Pedro. Não passa, ela vai te bater. Mas ele não tá bagunçando não, Carioca. Tá só? Ah, sim, porque estamos falando que ele tá batendo os outros. Ô, Zico. Não, não. Foi o menor que bateu nele, querido. Vem, vem. Vem cá, Carioca. Fica aqui, pois. É, foi o menorzinho que bateu nele. É, visão, visão. Não vai bagunçar, não. Tinha do que tá cuidando disso. É o Tio, quando ele sou eu. Tá aí. Quem deu lá? Vai embora? Quem deu? O que? O que, moleque? O bagulho mais? Não, o bagulho mais sofre, né? Qual é, qual é, qual é o da mochila? Ô, rapaziada do Carioca. Só escutei que ia ter treta, hein? Pô, tô aqui, cara. Só escutei que ia ter treta, hein? Tem qualquer teu vulgo, não. Tem. Não sei se tá... Rapaziada do Carioca, embora. Não, não sei de papo. Ah, porra, cara. Eu... Pegar carona pra vir, tá ligado? Só que não sei como voltar, tá ligado? A gente pede a mesma carona que cê veio. É, o cara já veio... O cara já veio como, ó. Meu bolado me trazer aqui, tá ligado? A gente tá na mala de alguém e vai embora, pô. Pô, vai ser isso. Pra mulher. Não, não. Saiu de menos. Meu Deus. Olha o Rinho arrumando três. Vai caminhando aqui. Olha só! É bala de coisa... É bala de coisa! É bala... O que que tu tá fazendo? Hã? Você foi arrumar, pô. Os cara? Ele ficou sozinho... Não não, ficou sozinho, pô. É louco. Como que? Não dá. Não, pô. Eu ia conversar com esse. Aí, tá vendo? Ah, eu ia roubar ali da Suécia ali. O que que é essa música aí? O que é que tu vai funcionar? É mesmo! Não, não. eu acho que eu tava que eu tava de taca ele ia pegar a pedreira na tacada e aí cara vai ficar olhando pro menino é? eu to esperando ele seu consenso ele ta com o Dindo pô, ele ta com o Dindo aqui vamo, vamo vamo né tchau, tchau tchau próxima peça nós arrumamos mais brigas é, eu sou o Beto de Diabo é, eu sou o Beto de Diabo eu sou o Beto de Diabo eu sou o Beto de Diabo tem sim a olhar o que que isso? é mas ó ficou pegado que eu creio ficou pegado ae, visão, visão vai ter a bancadaria agora a visão, vai ter a bancadaria quem tiver com criança aí, ta ligado? quem tiver com criança desce, tá ligado? demorou, demorou, demorou eu posso bater em alguém? eu posso bater em alguém? vem no meu não quero ficar desacordado não vai ficar desacordado e venguixar todo mundo e venguixar todo mundo aqui o que é isso aqui? pode ver o que é isso? sequestraram? o que é isso? sequestraram? o que é isso? sequestraram? é o sapinho meu Deus sapinho, o que você ta fazendo aqui? ah, ta ligado né que bagunça todo bonitinho você ei, tem pequeno pra mim arrumar um carro ali com os caras não? tem umas 20 só não, mas na mão agora pra me dar um tiro de alguém ali e falar que foi espasmo não, joguei no meu peito joguei no meu peito joga no meu peito aí mano você vai pra bancadaria tu? vou na, tu é fora que bagulho de estranho beleza não, ainda vou ficar lá em baixo ai, to precisar mano, vamo lá ei mina, pede pra mudar a música lá ta boa mesmo ei pede eu eu pede pra mudar a música lá tu é um cara de DJ? eu to com o cara de DJ eu queria falar que o da Flo mas ele tava me vendo qual foi a da fila? eu to com o cara de DJ não, ele não tava me vendo eu tava me vendo, eu tava me vendo ai ele não me vê, ele não me escuta cara, acho que eu não to te vendo nem agora, bota pé do teu lado tá de chapéu? caraca, vai caralho, uma freguiça vai ser um V1 V1 vai ser todo mundo conta? não, todo mundo conta se fosse um V1 eu ia vai dar só as mais baile do subiço baile do corredor vai ser judaria 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 pare ser judia tudo muito Arabia avançando não tu é bem ajuda não isso parece muito mas não Não, é bolacha. Começou. 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 É esses caras. É esses caras. O que ganhou? O que ganhou? Não, acho que não. Ganhou uma machopa na casa. Coloquei a máscara. Ganhou uma viagem. É, pô. É boa. Você tá dançando com que música? Falaram, falaram. É só doido no final. É só doido no final. Entendi. É que o óculos é de enfeite. Não tem graça. Agora o correio tá escrito aqui ó. Ano Beneficência. Na parede. Você tá dormindo aqui, hein? Tá mesmo. Tem um abacete. Bora, 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 bora. Vem, vem, vem. Cadê o que deu aí com o bagulho que vocês estão fazendo? Deu ruim? Tá acontecendo isso? Caraca. Fechou o jeito. O resto, cara. Um abraço. Mandinho, pai. Quero me dar um abraço. E aí, pai? Liga aí na voz. Mineiro. Uai, Zé. Como você tá? Uai, Zé. 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 Uai, eu conheço a voz desse cara aqui, hein? Uai, tá ligado, né, Zé? Tem uma vozinha que gosta. Tem uma treta lá com a carioca lá. Ela tá brava, né? Olha, tá brava, mano. Olha, tá brava, mano. Olha, tá brava, mano. Olha, tá brava, mano. E treta, bora, treta. Será que tem mais escutamento? Nem vendo? Vai lá, vai lá, vai lá. Eu, tipo... Vou lá também, mano. Calma aí. Vai lá. Aonde? Uai, mano. Onde vai ser esse baile? O... O... É no meio. O que vai ter agora aí com ele? Não, mano. Vai ter o quê? Agora vai ter o quê? Calma. Senão, um pouco. Ah, é. Tu deu um sai daqui, amor. Acho que aqui também vai tá valendo. Vamos meter marchando. Quer meter marcha? Uhum. Meu Deus. Será que os carros ainda vão pra lá? Ah, então. Tem essa também. Não vou te soltar. Não vou te soltar. Que isso? Nossa. Ai, solta aí. Solta aí. Que eu vou falar poucas e boas. Vai lá, amor. Escute com a criança. Ai, esse menor muito do folgado, hein, Chavinho? Mal é do pé. Caralho. Esse é o filho, Chavinho? Chavinho não, cara. Meu Chavinho não, parça. Não, não, não. Vai ficar estressado. 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 Essa criança é muito da folgada, hein? Vai ficar estressado. Caralho. Tá, amor. Olha que criança chatinha, parça. Eu fico a criança, amor. Você não tem mais a... Que criança chata, tuca. Você não tem mais a... Eu fico a criança, amor. Tá vendo que eu não tenho filho, parça? Ah, se a gente tivesse um filho, meu filho ia ser o mais da hora de todos. O que caras sem educação, mano? Não, amor. Se eu tivesse um filho, meu filho ia ser o mais da hora de todos. A moça nem discute, né? Porque sabe que tá na errada. É. Cega a mulher, cega a mulher. Tem isso também. Mas tá vendo, amor? Se eu tivesse um filho, meu filho ia ser o mais da hora de todos. Seria espancar todo mundo. Olha a picadinha desses caras aí, mano. Caralho, vocês são bonitos, hein, mano. Caralho, olha o cabelozinho. Olha o cabelinho do samurai. Força, Pedro. Aí. Pega. É o drip. É o drip. Vocês saem pelo lugar errado, vocês sabem, né? Eu sei. Eles estão em sítio. Não tem nada mesmo. Você tá vendo pra onde você tá indo. Não. Pula aqui, pula aqui, pula aqui. Confia em mim. Manda eles pular. Ali atrás, ali, ali atrás. Pula aqui, pode pular. Pula aqui, pula aqui. Aqui, ó. Aqui é a saída, caralho. Aqui é a saída. Me soltei. Vou pular. Aqui, aqui. Pula, mano. Caralho. Não, não vou, não. Meu, vai ter que dar volta em tudo, pai. Se não pular por aí, vai ter que dar volta em tudo. Não vou nada. Ah! Pega, pega o meu coletivo. Ah! 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 Cadê o cinto? Opa! Ah! 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 Deu nada, deu nada, deu nada. Tá, tá, só. Não, tá aceito, rapaziada. Só foi uma ralada, só foi uma raladinha. Faz parte do passeio. Nossa! Nossa! Um punho com isso. Ah, não, mãe. Foi de S. Amor, a gente tá no lugar errado ainda, amor. Meu Deus, cara, a gente tem que dar uma volta. Não, vem. Que isso? Ah, mãe. Oh! Aqui é a festa do cara. Não, amor, segue. Eu sei pra onde é, aqui, ó. Confia, confia na calma. Nossa, cara. Que isso? Oh! Confia na calma. Ai, eu vou muito desmaiando. Não, peraí, 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 peraí. Ah! Meu bocadinho. Opa. Bom dia. Amor, amor, amor. 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 Aqui, vamos pedir carona, vamos pedir carona. Ah, amigo, dá carona, dá carona. Tá, tá louca, pode ir. Ai, explora. Dá carona, dá carona. Fora! É a Petrícia. Ela tá indo botar malas. Desce aí, mano, eu tô segurando. Eu não consigo? Vai ter que me soltar. Ô, Petrícia, deixa a gente ali em cima, o meu carro tá ali em cima, por favor. Ah, então. Cara, eu roubei esse carro, não posso ficar indo lá em cima, não. Amor, me carrega de novo, velho, se a gente escateou. Acho que o dono tá atrás de você. Ah! Opa, moça. Salve. Ué, tava no sua porta a mala, pai. É? Sobe, hein. Leva nós lá. Você vai ali em cima. Vai me sequentrar não, né, mãe? É, vai sequentrar não. Vou não, comunicação cortada os dois, que são? Boa, mas não tem gente aqui na cidade, mano. Como que eu corto a comunicação aí? Ah, é. Olha lá. O que é isso? Cadê seu carro? E sumiu. Roubaram. Roubaram, vou roubar um carro. Pego mais, cagam. Pego mais, cagam. Mais, cagam. Pego mais, cagam. Pessoal, ficou que vão descer, hein? Tá todo mundo descendo. Pessoal, vamos. Vai meter o peixe Desenrolei balafoguinho Amor Roubei, roubei 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 amor Nossa senhora, minha mente tá horrível Tô trilhando muito Vou ver, vou violando, rapaziada Meu Deus, ai Meu Deus, que isso Não, tá muito pesado, velho Já não Meu PC chora nesse momento Eu sei que tá isso, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri